Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa iniciativa Geocalouros. Espero que todos estejam bem. E quem está chegando agora, pela primeira vez, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa quinta semana e a gente vai tratar agora, nessa parte, a gente vai começar agora a tratar de temas ou de áreas mais específicas da geologia. Então, hoje, vocês vão conhecer um pouco da geofísica. Na próxima semana, é a geologia econômica. Depois a gente vai ver sobre hidrogeologia. Depois a gente vai ver sobre geotecnia e a geologia ambiental. Então, vocês, como podem ver, a gente vai tratar agora, começar a entrar nas áreas mais técnicas, digamos assim, da geologia. Que vocês vão, aqui, conhecer, né, um pouco. Claro que a proposta é essa, saber mais, né, dessa gama, né, tipo, de áreas dentro das geosciências que vocês vão, no decorrer do curso, escolher, né, qual área que vocês têm mais afinidade e tal. Hoje, a gente tem o prazer aqui de receber, né, a Mariana e a Silvia, né, da SGA, elas que vão fazer, né, palestrar aqui para vocês. A Mariana, vou pegar minha cola aqui, né, a Mariana Sampaio, tem 20 anos, é estudante do quarto período de engenharia geológica da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela é membro da Sociedade de Geofísica Aplicada, né, que é a SGA, desde março de 2019, né, e ela também é voluntária no projeto O que é Geofísica, que é uma exposição instalada no Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, que visa divulgação da área de ciência para a comunidade, né, principalmente para crianças e adolescentes de escolas públicas particulares e técnicas. A Silvia, Silvia Amélia, de 19 anos, é estudante do terceiro período de engenharia geológica, né, da Universidade Federal de Ouro Preto, e é membro da Sociedade da SGA, desde julho de 2019. Então, né, hoje a gente vai trazer aqui as meninas que elas vão falar, né, do que é a geofísica, vai falar também sobre a SGA, que é uma entidade estudantil aqui que a gente tem, na UFOP, né, em outros lugares, elas vão explicar para vocês também. E é isso, sejam bem-vindas, meninas, e espero que... É um prazer enorme ter vocês aqui, e vamos... é com vocês, espero que vocês, peço, né, para desligarem o áudio aí, deixarem só quando cada um for falar, e qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês podem escrever aí no chat, que depois a gente vai fazer no final, tá? Eu vou iniciar a apresentação aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Agora... Dá para ver? Está começando aqui. Sim. Então, bom dia, gente. Eu não estou vendo, Mariana. Não está vendo? Apareceu agora, agora foi. Apareceu? Agora foi. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, gente. Eu sou a Mariana, e hoje eu vou fazer uma apresentação, junto com a Silvia. Para iniciar ela, nós vamos falar sobre o que é geofísica, mas quero iniciar falando um pouquinho sobre a SGA, já que vocês não tiveram tanto contato aí com as entidades estudantis, devido ao corona. Mas, eu pretendo aqui abordar coisas simples, não muito complexas. Se vocês quiserem saber mais sobre a gente, temos as redes sociais e vocês podem entrar em contato. Mas, a SGA é a Sociedade Geofísica Aplicada, é uma entidade estudantil que está dentro da Escola de Minas, nós estamos situados dentro do Departamento de Geologia, do DGEL, e nós somos organizados e coordenados ali pela Maria Sílvia, que é a nossa orientadora, e nós tomamos a frente da entidade. E somos filiadas com um capítulo estudantil da Sociedade dos Geofísicos de Exploração, que a sigla em inglês é SEG. A gente tem como objetivo a divulgação do conhecimento da geofísica, né, e despertar esse interesse nos alunos. Então, para isso, nós realizamos atividades acadêmicas, de campo, de pesquisa e de extensão. Existem 276 capítulos estudantis em 63 países, e as oportunidades que surgem para nós, que fazemos parte aí de um capítulo estudantil, nos beneficiam no sentido de ter capacitação profissional, e na criação e na liderança, né, de projetos relacionados à SEG, a missão dele é de promover a ciência da geofísica. A SEG, ela foi fundada em 1930, é uma organização sem fins lucrativos, e eles têm como missão inspirar, conectar, impulsionar as pessoas e a ciência da geofísica, né. Eles contam com mais de 33 mil membros, em 138 países, e eles cumprem essa missão através de publicações, conferências, fóruns, sites e oportunidades educacionais. Então, para nós, que somos membros aí da SEG, é muito legal no sentido de contato com os profissionais, né, da área da geofísica. Porque acaba que expande aí as nossas redes de contatos. Agora, entrando um pouquinho mais nesse assunto sobre a geofísica em si. A geofísica vai ser a ciência que vai estudar aí a estrutura, a composição, as propriedades físicas e a evolução da dinâmica da Terra. Mas, para isso, a gente vai utilizar de métodos físicos. Mas aí você se pergunta, tá bom, a geologia também vai estudar isso. Só que a gente vai utilizar de instrumentos diferentes. Então, um geólogo, por exemplo, a partir de observações diretas, com uma amostra de rocha, ele vai conseguir coletar a história dela. Então, a partir dos minerais, do tipo de grão, da estrutura, ele vai conseguir saber o ambiente de formação, como que ela foi formada, em que condições, e, enfim, tudo sobre a história dela. Já nós, que somos da parte da geofísica, vamos precisar investigar em subsuperfície a partir de métodos físicos. Então, a gente vai trabalhar com grandezas físicas, como, por exemplo, o campo magnético terrestre, a gravidade, radioatividade, a propagação de ondas elásticas, coisas do tipo. E, dando um tratamento matemático, físico, fazendo o processamento dos dados, e juntando com o conhecimento geológico que a gente tem daquela região estudada, a gente consegue ter um panorama ali do que a gente quer conhecer, certo? Então, ela vai utilizar de métodos que não são invasivos, né? São medidas indiretas para a gente ver em subsuperfície, tanto nas partes mais superficiais, onde vão estar aí os nossos recursos minerais, quanto nas partes mais profundas, onde a gente só conhece através da geofísica. Ela é dividida em dois ramos principais, que é a geofísica global e a geofísica de exploração. Exploração, desculpa, de prospecção. A geofísica global, ela vai envolver o estudo da Terra como um todo, em escala global. Então, vai estudar a morfologia, a estrutura, as propriedades, os fenômenos físicos que acontecem com ela. Então, entra aí os estudos sismológicos, geodinâmicos, então, pode ter um estudo aí de terremotos, da parte de vulcanismo, por exemplo. E a geofísica de prospecção, ela vai investigar feições de pequenas dimensões e estruturas que têm ali um potencial de acumular os nossos recursos minerais. Então, o geofísico e o geólogo, eles vão ter objetivos que vão convergir para a mesma coisa, né? Só que eles vão utilizar aí de instrumentos diferentes, né? Então, o geofísico, ele vai executar esses levantamentos em campo para fazer uma coleta de dados, analisar, processar e interpretar esses resultados. Então, eles vão utilizar dos métodos geofísicos para caracterizar propriedades de origem, assim, subsuperfície rasa. Então, você pode buscar água subterrânea, você pode também descobrir se aquela água está contaminada, pode usar como auxílio em obras de engenharia civil, então, por exemplo, na construção de pontes, de estradas, de barragens, nas investigações arqueológicas e também na extração mineral, né? E também pode ter o conhecimento aí de estruturas que são de origem mais profunda. Então, a gente pode ter uma caracterização de risco sísmico, uma determinação do campo de gravidade da Terra, do campo magnético também, e também de estruturas aí que armazenam hidrocarbonetos, por exemplo. Mas aí vocês me perguntam, como isso é feito? Então, quais são esses métodos, né? Aqui estão descritos alguns dos métodos geofísicos, existem outros, mas colocamos só alguns. Os quatro primeiros eu vou explicar mais detalhadamente. Mas o que a gente tem que ter em mente é que se eu tenho uma rocha, uma estrutura, que ela tem uma propriedade física que difere das outras que estão ao redor dela, eu posso tentar investigar essa propriedade. Mas para isso, eu vou precisar de um método físico que enxergue aquilo. E aí, junto com a nossa informação geológica, a gente tem ali mais ou menos o que a gente queria visualizar, né? Que vai condizer com a nossa realidade. Então, a gravimetria, ela vai trabalhar com o campo de gravidade. Então, vai caracterizar a distribuição de diferentes densidades das rochas por alterações dos valores do campo da gravidade. A magnetometria, ela vai caracterizar estruturas que vão estar em subsuperfície, utilizando medição de alguns componentes aí do campo magnético. Os métodos sísmicos, eles vão estudar a propagação de ondas sísmicas, que são artificiais. Então, ela pode ser gerada aí por uma explosão de dinamite ou por um canhão de ar comprimido. E essas ondas vão ser geradas e analisadas através de receptores, que nós chamamos de geofones. Isso para a gente descobrir as camadas que estão ali mais próximas à superfície, né? Para a situação dos nossos recursos minerais aí. Dos nossos recursos energéticos, principalmente. A eletroresistividade vai ser uma corrente elétrica artificial que vai ser introduzida no solo. Isso a gente consegue identificar regiões ali que têm maior ou menor resistividade. E, por fim, a radiometria. Existem elementos na rocha, nas rochas, que emitem radiação gama. Então, cada rocha, estrutura, cada mineral, ele vai ter um padrão de emissão dessa radiação. Então, a partir da radiometria, a gente consegue identificar isso e fazer medidas, né? Através dela. Agora, vamos iniciar aqui a apresentação individual, assim, de cada um. Eu vou tentar não ser tão complexa. Vou tentar passar mais por cima, só para vocês entenderem mesmo a ideia de cada método. Então, no primeiro, nós temos a gravimetria, que vai estudar e vai usar como objeto de estudo o campo de gravidade da Terra. Então, nós sabemos, por Newton, que todas as massas, elas sofrem uma atração mútua. Então, se eu tenho um corpo que ele apresenta mais massa, significa que ele tem, também, uma maior densidade. E quanto maior essa densidade, mais esse corpo vai atrair outros corpos e com mais intensidade. Então, a gravidade, ela vai variar de acordo com a distribuição de massa das rochas ali em subsuperfície. E elas vão produzir variações locais no nosso campo gravitacional. Então, a gravimetria vai estudar, justamente, essas variações no campo gravitacional, de acordo com a distribuição de densidades em subsuperfície. Para isso, nós utilizamos um instrumento chamado gravímetro. A gente tem um exemplo aqui do lado do que seria um princípio de um gravímetro de massa e mola. Então, é um aparelho que dentro tem uma mola com uma pequena massa na ponta. E ele vai medir o valor da aceleração da gravidade. Então, ele determina para a gente a intensidade do campo de gravidade da Terra. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso geofísico que está andando aqui. E aqui a gente vê que está tudo normal, não tem nenhuma variação brusca. Então, ali está dentro dos padrões teóricos que ele esperava. E quando ele passa por uma rocha que é mais densa, tem uma alteração, tem uma distensão da mola. Então, a gravimetria, o gravímetro, vai medir justamente isso, essa distensão, essa intensidade do nosso campo. Então, quanto maior for a densidade ali da nossa rocha, mais essa mola vai ser estendida. Quando isso acontece, nós falamos que aqui nessa região, nós temos uma anomalia gravimétrica, que é justamente uma medida que não era esperada. Então, é um valor que passou ali da nossa média, que a gente esperava ali para a região. E é isso que a gravimetria vai medir. Aqui, a gente tem um mapa do professor Éder Molina, ele é da Universidade de São Paulo, da USP. E a gente consegue fazer algumas observações a partir da gravimetria. A parte que está em azul escuro e roxo, a gente percebe ali que falta, há uma falta de massa em relação à nossa média. O que isso significa? Que são regiões menos densas. Enquanto, ali onde está em verde, amarelo, vermelho e branco, são regiões que há, vamos dizer assim, um excesso de massa, mais massa, do que a nossa média esperada. Então, são regiões mais densas. A topografia, ela foi levada em conta aqui. Então, mesmo que você não saiba ler esse tipo de mapa, você consegue fazer alguma observação. Então, você vê que os continentes estão bem delineados, que ali, entre o Brasil e a África, tem uma cadeia ali de montanhas e que tem algo muito mais baixo ali, que está em vermelho e branco. Branco é quando estoura a escala, então, deveria ser muito mais vermelha. São coisas que a gente não consegue enxergar, mas a gravimetria diz para a gente que existe. Aqui, é um videozinho, bem rápido, que a gente tirou da rede sismográfica brasileira. Inclusive, quem quiser, na página do Facebook deles, toda segunda-feira, eles postam algo sobre geofísica, então, é muito interessante. a nível de curiosidade, a gravimetria, ela possibilita a gente saber o formato da Terra, né? Baseado aí nos nossos perfis de densidade. Agora, entrando na magnetometria, para falar sobre a MAG, é interessante, temos que falar sobre a geração do campo magnético. Então, a gente sabe que a gente tem um núcleo interno, que ele é sólido, e um núcleo externo, que ele vai ser uma mistura aí de ferro e níquel, ele é um material metálico, que vai estar em fusão, em constante movimento. Esse movimento vai gerar uma corrente elétrica. Então, você imagina uma corrente elétrica passando ali, em volta, né? De um núcleo interno, sólido e metálico. Aquilo vai chegar, vai gerar linhas de campo magnético. Então, a teoria que explica isso é a teoria do dínamo. Então, esse campo, ele pode ser comparado a um campo correspondente a um dipolo. Então, ele pode ser aproximado a um ímã de barras. Então, que vai ser localizado no centro da Terra e inclinado em direção ao eixo geográfico de rotação da Terra. Desculpa. Uma coisa que é interessante de se saber também do campo magnético terrestre é que ele pode inverter. E como a gente sabe isso, né? Algumas rochas guardam esse tipo de informação para a gente da polaridade da época em que elas foram formadas. Então, por exemplo, você tem um derrame de lava e aquilo está muito quente. Não vai conseguir segurar um domínio magnético. Então, por mais que você alinhe ali os momentos magnéticos, aquilo vai ser quebrado porque a agitação térmica é tão grande que não vai segurar. Mas vai chegar uma hora que aquele magma ele vai vir a esfriar. E aí, nesse momento, vai ser alinhado esses momentos magnéticos e a gente consegue descobrir isso, né? Onde estava apontando o campo através do paleomagnetismo, né? Que vai estudar justamente essas rochas aí que guardam esse tipo de informação do campo. Cada rocha, ela vai se magnetizar de acordo com a sua susceptibilidade magnética. O que que significa isso? Que ela... A susceptibilidade é a capacidade de um material ali se magnetizar na ação de um campo magnético. é a concentração desses minerais magnéticos vão produzir distorções locais no campo magnético da Terra. E isso vai ser medido pela magnetometria. Então, as rochas que contêm minerais com uma forte susceptibilidade magnética, como, por exemplo, ilmenita, pirrotita, e principalmente a magnetita, elas vão produzir distorções locais no campo magnético que vão poder ser detectadas. Então, o instrumento que a gente utiliza para isso é o magnetômetro. existem vários tipos de medições e vários magnetômetros para identificar aí cada componente do campo magnético para ser medido. A gente tem aqui um mapa retirado da CPRM, então, qualquer um pode ter acesso a esse mapa. É um mapa magnetométrico do Brasil. Ele é recente. Não dá para ver a legenda aqui, mas é medido em nanotesla. E nós conseguimos justamente ver essa distribuição de rochas com diferentes susceptibilidades magnéticas. Então, nessas cores mais escuras, mais fortes, aqui tendendo ao roxo, ao rosa, vão ser onde o nosso campo vai apresentar uma alta, sabe? E onde está em azul, uma baixa. Então, a gente tem um aumento na variação do campo magnético nessas regiões que são mais rosadas e roxinhas. um outro método que também é muito utilizado é a eletroresistividade. Então, em subsuperfície, cada material que a gente tem ali, ele vai ter uma característica específica. E a gente pode identificar isso através de um mapeamento, fazendo mapeamento daquela região. Então, na eletroresistividade, a gente vai utilizar uma corrente elétrica artificial para investigar essas estruturas, né? E saber as diferenças ali de resistividade delas ou condutividade também. A condutividade vai ser a capacidade que os materiais têm de conduzir ou transmitir uma corrente elétrica. Enquanto a resistividade vai ser o quanto aquele material se opõe à corrente elétrica, à passagem dela. Então, quanto maior a condutividade, menor vai ser a resistividade daquele material. O fluxo da corrente elétrica na subsuperfície vai se dar justamente pela condutividade elétrica. Então, o que a gente vai observar vai refletir justamente nessa distribuição de condutividade e dos materiais que estão presentes. Então, o método mais comum, o arranjo comum são de quatro eletrodos que eles estão colocados no solo. Os eletrodos ali, A e B, eles vão injetar uma corrente no solo enquanto os do meio vão ler a diferença de potencial. Com isso, a gente consegue coletar informações da subsuperfície. Então, o procedimento vai ser você medir o potencial em outros eletrodos durante toda a extensão ali daquela região que você quer mapear. Então, com isso, a gente identifica regiões com maior ou menor resistividade. Existem alguns tipos de levantamentos que podem ser feitos, mas nós separamos aqui para vocês o de caminhamento elétrico, que é isso que está aqui do lado. Então, nele, o arranjo vai permanecer fixo e ele vai ser deslocado por todo o terreno. Então, eu vou conseguir ver a alteração da resistividade, mas numa mesma profundidade. Quando a gente expande esse arranjo, nós conseguimos pegar profundidades maiores. é basicamente esse o conceito dele. Por fim, nós temos as sísmicas. Então, as rochas que têm elasticidades diferentes, elas vão propagar ondas com velocidades diferentes. Então, essas ondas, quando entrarem em contato com alguma superfície que tem uma propriedade elástica diferente, parte dessa energia vai ser refletida e parte repratada. Então, quando a gente consegue saber o tempo de percurso dessas ondas e a distância entre esses pontos, a gente pode deduzir as velocidades de propagação e a distribuição das rochas em subsuperfície. Então, a sísmica, ela vai ser a medição em vários pontos desse percurso das ondas elásticas que são induzidas artificialmente. E aí, a gente tem dois tipos de sísmica. A sísmica de reflexão, que é essa que está aqui para vocês, tanto na imagem quanto no videozinho que eu vou soltar, e a sísmica de refração. Então, nesse caso aqui, com a sísmica de reflexão, para aquisição desses dados, são geradas ondas elásticas de forma artificial. Então, a gente usa, pode ser usado um dinamite ou técnicas de indução que são menos agressivas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um veículo de indução mecânica de impacto no solo. Isso, quando enterra, quando a gente faz um levantamento marinho, pode ser usado canhão de ar comprimido. E ele vai fazer a indução mecânica e essas ondas vão se propagar através desse meio. e quando eles atingem uma interface ali diferente, parte da energia, parte da onda, vai ser refletida e parte refratada. Essa que foi refletida vai ser lida pelos nossos receptores, que são os geofones, que estão instalados aqui na superfície. Então, esse método vai permitir para a gente uma investigação de estruturas geológicas também e de camadas sedimentares que vão conter os nossos recursos energéticos, como, por exemplo, o petróleo. O da refração, ele vai utilizar a energia sísmica que retorna para a superfície depois de viajar pelo solo na trajetória de raios que foram refratados. Essas informações vão ser processadas por meio de softwares especializadas e os resultados eles vão ser apresentados na forma do que chamamos de sismogramas ou de uma sessão sísmica. Agora a Silvia vai apresentar um pouquinho para vocês sobre as aplicações da geofísica, desses métodos. Ei, gente, bom dia. Estão me ouvindo direitinho ou está com muito ruído? Você dá para escutar. Dá para escutar, está com ruído e não se dá para escutar. Então, tá bom. Então, gente, bom dia. Então, eu vou responder para vocês essa pergunta, de onde e para que é utilizado cada método. Eu vou apresentar para vocês quatro áreas de aplicação da geofísica. A primeira delas vai ser na pesquisa mineral, a segunda na de recursos energéticos, na terceira a aplicação da geofísica na geotequemia e, por último, a aplicação da geofísica na proteção de água subterrânea. Pode passar, por favor. Primeiro, na pesquisa mineral. A geofísica, ela possibilitou que a gente identificasse potenciais corpos mineralizados em subsuperfície sem conversa de exploração terrestre e demanda de mais tempo e tem um custo relativamente alto. A gente, utilizando a geofísica coerentemente com a geologia da área, a gente tem vários benefícios, como, por exemplo, a gente consegue fazer uma análise rápida e de áreas extensas, a gente consegue também ter uma maior assertividade na profundidade e na extensão lateral desses corpos. A geofísica, ela tem sido utilizada obrigatoriamente na pesquisa mineral, por ela ser muito competente e por a gente conseguir extinguir esses métodos que não são tão eficientes. Aqui na imagem, então, a gente tem o princípio da magnetometria e a prospecção utilizando a gravimetria. A magnetometria, ela vai servir para delinear as anomalias magnéticas relacionadas a um depósito mineral que contenha minérios que tenham uma maior susceptibilidade magnética, os minerais ferromagnéticos. E na gravimetria, como Mariana já explicou para vocês, grandes corpos mineralizados, eles aumentam a gravidade na região em que eles estão localizados. Pode passar, Mariana. E agora, nos recursos energéticos. A geofísica, ela é utilizada para a gente conseguir identificar as dobras e as falhas. Dobras e falhas, eles são fenômenos geológicos que eles são originados de movimentações tectônicas em subsuperfície, no interior da Terra. As dobras e as falhas, elas deslocam os sedimentos mais recentes formando essas armadilhas estruturais, que são essas linhas coloridinhas que estão vendo nas imagens aqui. E também, essas armadilhas estruturais se formam nas intrusões salinas. A gente utiliza de métodos geotrísticos como a gravimetria e a magnetometria para encontrar, identificar essas armadilhas estruturais. Mas a sísmica é a mais utilizada atualmente. A principal resposta que a gente tem com a sísmica é a espessura desses pacotes sedimentares. Pode passar, Mariana. Aí aqui tem os tipos de sísmica, a sísmica rasa, a de petróleo e a profunda. A sísmica rasa é só de algumas dezenas de métodos, então é bem superficial. Ela é utilizada para a gente em problemas ambientais e problemas de engenharia. A sísmica do petróleo, como o próprio nome já diz, ela é utilizada na exploração do petróleo. Tem algumas centenas de metros e alguns quilômetros. e a profunda a gente utiliza ela para estudo de crosta. Pode passar. E aí vem na geotecnia. A geotecnia, ela estuda as características do solo e da rocha para a gente fazer algum tipo de construção. A geofísica utilizada na geotecnia, ela vai permitir que a gente tenha um melhor direcionamento e programação nessas fases de prevenção e remediação. A geofísica, ela vai possibilitar que a gente tenha uma melhor visualização do solo. A gente vai conseguir identificar onde estão as rochas, localizadas dentro da superfície. A gente vai conseguir também saber direcionamento da água subterrânea e a gente também vai conseguir descobrir quais são os pontos preferenciais de escarregamento. Essa imagem, a gente retirou do site da Geosuflo. Ela não é uma imagem de algum lugar específico que foi feito no levantamento nem nada. Ela é só uma imagem demonstrativa, ilustrativa para demonstrar como que é feito. nessa primeira seção modelada de resistividade é o resultado que a gente tem do levantamento feito pelo método da eletroresistividade. A partir dessa seção modelada a gente faz essa interpretação geológica igual para na segunda imagem. Aí, aqui a gente consegue ver essas cores mais quentes que é o rosa e esse laranja são as áreas de menor resistividade. Então, eles interpretaram na seção geológica que é o local onde teria onde havia a presença de água conseguindo assim fazer o direcionamento da água e do superfície. Essas cores mais frias que é o azul escuro e o azul claro elas são cores que têm maior resistividade então eles interpretaram que poderia existir algum tipo de rocha nesse local. E a gente também essa linha amarela aqui na segunda imagem a gente consegue ver a superfície potencial do escorregamento. Pode passar. E na prospecção de água agora. O principal objetivo da utilização geofísica na prospecção de água é localizar rochas aquifers. Podem ser as rochas porosas que são as rochas sedimentares ou rochas que têm feições que permitem um acúmulo ou passagem de água em subsperfície que são as rochas cristalinas. As melhores rochas aquiferas são as sedimentares. Como essas estruturas essas rochas têm água né? Água possui água isso aumenta a condutividade elétrica nelas. Então os métodos que são mais utilizados são o método elétrico principalmente a eletroresistividade que é o que está representado nessa imagem e o método os métodos eletromagnéticos. Nessa imagem a gente tem aqui uma imagem elétrica e uma sessão geológica interpretativa. A gente tirou de um relatório final de prospecção geofísica na busca de água subterrânea da CPRM que é o Serviço Geológico do Brasil. Esse levantamento foi feito no município de Ouro Preto do Oeste e Rondônia né? E é um relatório final. Então aqui a gente tem uma imagem elétrica e a partir da imagem elétrica a gente fez sessão geológica interpretativa assim como na primeira imagem do geotecnico que eu mostrei pra vocês. Então nessa imagem elétrica a gente tem aqui essas cores mais frias que é o azul escuro e esse azul claro são as zonas com menor resistividade. Então que eles interpretaram que ali poderia existir água naquele local. E as cores mais quentes que é a roxa, vermelha e laranja elas são que apresentam maior resistividade. Então eles tiveram interpretaram que ali poderia existir algum tipo de rocha. Agora eu vou falar pra vocês dois projetos nos quais a SGA tá participando né? O primeiro é na região do Morro da Queimada que é a utilização da geofísica na prospecção de estruturas arqueológicas e o segundo é a utilização da geofísica pra gente identificar anomalias em subsuperfícies. Então esse primeiro ele vai ser feito no Morro da Queimada justamente por isso que a gente não tem ainda esse perfil porque o campo inicial que teve foi só pro reconhecimento dessa área. Ele tava sendo feito no Morro da Queimada já disse e é pra prospecção de estruturas arqueológicas em subsuperfícies em profundidades maiores em que os arqueólogos por meio dos campos deles eles não conseguem encontrar. Já foi feito um campo inicial juntamente com a nossa professora tutora que é a Maria Silva ela dá aula de geofísica e com alguns membros do SGA juntamente com a professora Márcia Cury do curso de museologia da UFOP e com alguns alunos dela. A Márcia Cury ela tá ajudando nesse projeto que ela tá mostrando quais são as possíveis áreas onde a gente pode conseguir alguma resposta em superfície. A gente vai utilizar da aerofotogrametria e da eletroresistividade e potencial espontâneo pra gente conseguir fazer análise e aquisição dos dados. A aerofotogrametria só pra assim vocês entenderem mais ou menos é pra gente fazer a cartografia digital da região por meio de levantamento aéreo. No caso aqui a gente vai utilizar o drone pra fazer esse modelo digital de terreno. E aí tem esse projeto aqui da Rua das Flores. O projeto da Rua das Flores já foi feito no campo nele e a gente já fez a aerofotogrametria dele também. A nossa professora ela sempre contou histórias de que no período colonial provavelmente existia um túnel que ligava esse museu da escola de Minas àquela casa dos contos que ficam lá na Rua dos Bancos. E não tem nenhum documento que comprove ou que fale da existência desse túnel. Esse túnel era utilizado pra fazer contrabando de ouro ou ele era utilizado pros portugueses fugirem em caso de alguma rebelião que houvesse. Então a professora Maria Silva ela teve a ideia de a gente utilizar a geofísica pra identificar se realmente existia um túnel nessa região. Então ela teve a ideia a gente utilizou a eletrorresistividade e a fazer a fotogrametria do local pra conseguir identificar. Aí aqui a gente tem essa imagem que a gente retirou. nessa região rosa onde tem essas cores mais quentes é onde a gente tem uma alta resposta resistiva. Como o ar ele não conduz a eletricidade a gente concluiu que ali possivelmente podia existir um túnel. Os próximos campos que vão ser feitos no local é pra saber se essa anomalia é só local ou se ela é contínua. Então no mais é isso. Só pra finalizar assim quando quando a gente quer buscar alguma coisa reforçando aquela ideia no começo de um método geofísico se ele tiver uma propriedade que vai diferir de outra a gente pode tentar investigar isso através de métodos geofísicos. E aproveitando aqui e agradecer a professora Maria Silvia que é nossa orientadora e fazer uma homenagem a ela e ao Antonino que são fundadores da SGA com duas frases a geofísica é a aplicação dos avanços tecnológicos ao conhecimento científico essa frase ela encerra o capítulo de geofísica de um livro que os professores do DGEL estão fazendo ele ainda não foi publicado e você só tem posse daquilo que você conhece então o que ele quer dizer é que por exemplo se você está acima de um depósito de ouro e você sabe que aquilo você não sabe que aquilo é um depósito de ouro você não está rico os afloramentos que contém aí minérios eles já são conhecidos então agora a gente tem que começar a fazer uma investigação em subsuperfície para achar isso no mais é isso aqui são as referências que a gente usou e se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma coisa a falar fiquem à vontade obrigada obrigada gente muito bom meninas parabéns aí pela explanação excelente explanação vocês estão ouvindo um som aqui agora no meu microfone eu escutei alguma coisa eu também é começou um batuque aqui dos meus vizinhos é estão quebrando alguma coisa ali embaixo uma obra mas parabéns para vocês excelente explanação essa área de geofísica até esperando aqui para ver se tem alguma pergunta mas o nome às vezes eu penso assim pensando quando vocês também que estão mais no início do curso embora vocês estão na SGA então vocês estão no vocês tiveram essa oportunidade então vocês têm conhecimento muito mais profundo dessa parte da geofísica mas eu falo só quando a gente inicia o curso às vezes pode dar um certo tipo assim resposta geofísica você já relaciona com a com a física lá que a gente tem e e assim a geofísica para mim assim é fantástico nossa é os métodos geofísicos são vocês mostraram aí exemplos né mas se a gente for parar para pensar em todas as áreas a geofísica é é aplicada né tipo os métodos geofísicos e eles auxiliam muito nas áreas né por exemplo na área é desde a da descoberta né do da composição da terra né até a parte por exemplo para auxiliar né nos mapeamentos na prospecção né e tudo posso falar que a minha experiência por exemplo com geofísica é mais nesses métodos auxiliando na parte de de mapeamento que eu trabalhei inclusive até tive a oportunidade de conhecer o Antonino né o saudoso Antonino que me ajudou muito na na época quando eu fiz o mapeamento com a CPRM ele trabalhando na CPRM então ele que fazia os papos e passava pra gente então assim isso eu acho bem bacana e é claro que tem aquelas pessoas que se interessam mesmo né pela geofísica que vão trabalhar com aquilo especificamente e outras não que só utilizam a geofísica tanto é que tem muitas empresas né geofísicas ou consultores e tal que que eles vão prestar serviço pra outras pessoas né mas assim é muito importante conhecer né até mesmo eu acho que não só na geologia os engenheiros e até uma coisa que a gente tava até conversando antes né que tem também não sei se vocês sabem as meninas sabem mais os iniciantes aí no curso que tem um curso de graduação de geofísica então assim é uma área muito é vasta né então é porque dentro da geologia a gente pega a parte lá do básico que a gente vai vocês vão ver é as físicas e tal e depois a disciplina de geofísica a gente vai aplicá-la na geologia mais ou menos assim né métodos e tal e conhecer os métodos então é muito importante né vocês vocês trouxeram também essas esses exemplos né e mostrou eu acho de uma forma clara não tem como evitar os nomes né às vezes tem muitos nomes aí que são né magnetometria radiometria susceptibilidade magnética mas assim é isso e isso é importante também pra já ir acostumando com o ouvido né porque isso aí que a gente vai vai sempre até que a Universidade Federal Fluminense oferece o curso de graduação em geofísica é não são muitas universidades que oferecem é é mas assim até na UFOP teve uma uma aprovação pra ter o curso de geofísica aqui é só que até a Maria Silva está na frente disso mas eu acho eu não sei o que aconteceu para criar esse curso né e aí eu na verdade ninguém perguntou aqui né mas até queria perguntar pra vocês se vocês podiam contar tipo o porquê que vocês entraram na SGA como que foi né quando que foi o porquê como que foi esse interesse por essa por essa área então eu antes de já quando eu estava prestando o vestibular e pensando o que eu ia fazer da vida eu tinha como primeira opção geofísica eu já me interessava pela geofísica e geologia era a minha segunda opção acabou aí que numa época eu fui pensando pensando falei ah vou pra geologia qualquer coisa depois eu entro na parte da geologia mas eu já tinha isso em mente então quando eu cheguei na UOL e foram apresentadas as entidades eu me interessei pela SGA só que eu estava no primeiro período então não tinha como participar ainda da SGA então eles abriram um processo seletivo diferente que a gente não abriu esse ano mas abriu também pro processo da Silvia que é o treinamento de calouros então a gente passa por um processo seletivo diferente é mais pra você saber sobre a geofísica então você vai estudar os conceitos básicos de geologia e de geofísica e a partir dali você faz uma apresentação final pra dar a entrada aí na entidade basicamente isso entendi e você Silvia? o meu foi assim eu já eu estava pesquisando eu queria fazer qualquer engenharia aí um professor meu comentou quando eu sou de uma cidade que é perto de Ouro Preto ele comentou que na UFOP tinha um curso de engenharia geológica aí eu fui pesquisar várias pesquisas mas eu também queria fazer física tanto que eu passei pra fazer física no IEF de Ouro Preto aí eu descobri que tinha sociedade geofísica aplicada eu falei ah interessante deve ser bem legal eu não tinha nem noção que tinha curso de geofísica específico no raiz eu só descobri quando eu entrei na SGA mesmo mas o meu interesse foi por isso porque eu gostava muito de física também eu gostava de geologia aí foi entendi e é legal isso porque até esse trabalho que vocês fazem agora lá que está participando do projeto no museu pra também expandir esse conhecimento pra população pra sociedade porque muita gente realmente não tem o conhecimento dessa área isso assim é fundamental o projeto de extensão de vocês também é muito legal eu fico doida pra já ver esses resultados tem perguntas aqui deixa eu ver bom dia só para o Fernando Arne essas palestras pra Calouros haverá aquela apresentação do estudo das cavernas aí eu acho que vocês estão falando da espeleologia né da CE então Fernando por enquanto nesse ciclo que a gente fez aqui ainda não tem da CE mas eu posso procurá-los também pra gente ver porque a gente vai ter outras palestras tá bom dia no mapeamento do túnel qual equipamento foi usado e qual seria o princípio dele eu acho que é do projeto Marcos Albuquerque tá perguntando no projeto de vocês foi utilizado foi o acho que o Natan pode responder melhor essa pergunta mas basicamente foi usado a eletroresistividade é utilizou o eletroresistivímetro né que é o equipamento que a gente usa pra fazer o levantamento de eletroresistividade que é o de você inserir cargas elétricas nesse campo e receber as respostas de condutividade daquela área que você tem certo é vamos tem mais uma pergunta aqui que é do do Bruno Mioto parabéns pela apresentação muito bacana gostaria de perguntar qual seria o método mais eficiente para prospecção de rochas ornamentais em geral monzogramitos charnoquitos agora eu posso pedir a ajuda do do aniversário é o Natan gente o aluno aqui mais veterano né mas Natan você podia ajudar aqui as meninas bom é creio eu que caracterizando a a química da rocha acho que charnoquito tem a presença de hiperstênio né Alice isso isso é dependendo hiperstênio é um é um mineral ferro magnesiano né ferro magnesiano então você pode utilizar ali acho que gravimetria e dependendo da quantidade dele na rocha também né é pra fazer isso e bom a radiometria também né a radiometria pra delimitar ali a zona de contato e tudo é porque dá pra saber por exemplo porque com a radiometria vai ver a a questão da né do potássio do também do monzogranitos né e aí os outros elementos químicos que são construídos essas rochas então eles auxiliam nessa nessa questão pra prospecção né pra encontrar mas assim nas rochas ornamentais aí depois que aí eu acho que entra na questão do do próprio tipo assim no mapeamento em si né que usa ou na prospecção que usa esses métodos pra que a gente consegue ver por exemplo se é rocha granítica se é né mas guinás que tal então naquele primeiro momento mas aí depois tem que checar o campo né verdade não é isso bom eu creio que sim nunca tinha parado pra pensar em pós-teinamento mas assim é mas é mas é isso sim é vamos ver que qual é qual ah o Marcos Albuquerque ele continuou aqui ó o mapeamento do túnel né vocês falaram que qual o equipamento que foi usado aí ele perguntou então qual a área que ele cobre é esse você fala o que o equipamento você fala profundidade Marcos como é que é vocês entenderam aí a pergunta é então é creio que a área que ele vai cobrir depende do do tamanho do da extensão dos fios dos meus eletrodos ali que eles vão estar conectados em fios e dependendo da extensão deles é tem uma imagenzinha até que a Mariana mostrou ou lá pra a Silva no na apresentação que ela vai pegar a profundidade o comprimento dependendo dessa extensão sim não sei se tá ok mas ele entendeu o Juan falou bom dia eu queria saber mais do dia a dia da SGA tipo como como está na sociedade né eu acho que como entrar na sociedade como que é o dia a dia entre vocês então em questões de entrar é quando abre o processo seletivo mas assim dentro da SGA são separadas diretorias e eu e a Silvia nós fazemos parte da secretaria então a gente cuida de uma parte mais burocrática da SGA né mas a gente tem contato com os projetos de dentro da SGA então quando tem um campo todos participam né nós temos tarefas também relacionadas a cada diretoria então como falei eu e a Silvia a gente cuida de uma parte mais burocrática então parte de documentação parte de atos de reunião emissão de certificados essa parte é com a gente então dependendo da diretoria que você é você vai ter um trabalho mais específico pra ser feito né você tá na parte da comunicação na parte de projetos tesourais mas e tem e dentro da SGA tem assim o grupo que é responsável por tal projeto algum grupo que é responsável por tal projeto ou não todos participam dos projetos assim em geral ou dentro do projeto cada um fica então fica responsável como que é um representante assim do projeto né então por exemplo uma maquinada é qual dos é que tem dois gostar é porque acontece igual nesses projetos que eu falei são dois projetos de CCC aí a gente da SGA a gente participa nos campos a gente participa conhecendo como que é que a decisão de dados como que é o processamento desses dados então assim não tem uma pessoa tem as pessoas específicas por exemplo projetos em geral é a diretoria de projetos que resolve lá tem pelo trabalho aí quando são esses projetos específicos toda entidade participa nos campos pra conhecer pra aprender mesmo tem isso pode falar posso complementar aqui também com a galera pode como que funciona além da diretoria de projetos que ela é responsável por organizar esses projetos e fazer toda uma logística e tudo pra auxiliar quando surge algum projeto pra gente a gente tenta selecionar uma pessoa pra que ela seja a responsável ali que vai virar uma iniciação científica pra ela sempre ali com a orientação da Maria Silva e tudo e sempre quando e a SGA é como se fosse um local também pra pessoa ter as discussões pra tirar as conclusões junto com a galera a gente vai e ajuda nos campos aprende os métodos através das participações nos campos sempre com a presença da Maria Silva e do do Pleonasmo também que é o Luiz ele tá sempre auxiliando a SGA e tipo assim é muito legal porque é um contato que a gente tem sem não teria esse contato se eu não tivesse entrado na SGA sabe então eu conselho e se interessarem pro geofísico o pessoal a tentar conversar mais chamar a Mariana e a Silvia depois da palestra pra conversar pra tentar ver de num futuro né a gente não sabe como é que vai ser daqui a um tempo mas um futuro de de conseguir entrar na entidade também sim uma coisa que é legal comentar também é que a gente tá com um projeto chamado geofísica em foco e no instagram toda segunda-feira são feitas postagens sobre geofísica e nas quartas eles colocam um quiz e abrem assim uma caixa de perguntas então quem tiver interesse também fica à vontade lá pra mandar perguntas enfim que a gente responde vocês e vocês podem ter um conhecimento aí a mais sobre geofísica mas pode chamar a gente também não tem problema não ai gente pois é muito bom é muito bom essas as entidades estudantis a SGA eu por exemplo não tive oportunidade né porque foi criada recente mas assim eu acho que é um complemento muito importante né do curso igual o Natan falou aí que é uma oportunidade de conhecer né mas afunda a área e na prática também né que vocês também realizam esses trabalhos auxiliamos alunos de exercícios alunos após né então isso é muito importante então tá aí né espero que vocês tenham gostado mais uma vez agradeço aí as meninas né Silvio Mariana ao Natan também né a SGA como um todo por ter aceitado aí o convite de participar e trazer né essa essa live e todo esse conhecimento aí pro pessoal né que tá iniciando o curso também pra outros cursos né é importante lembrar que tem a parte de engenharia de Minas por exemplo né inclusive eles também fazem né geofísica se eu não me engano podem até participar também né da SGA me corrija se eu estou errada então é isso gente muito obrigada mais uma vez e espero que todos aí fiquem bem pra próxima ai ó o Natan falou que o presidente deles é é o Thiago então é o João Marcil o Thiago acho que é da da semana que vem já deixo o convite pra vocês que a nossa palestra vai ser né sobre uma introdução à geologia econômica vai ser o pessoal né de outro caputo estudantil que é a SEG né e vai ser o Natan né que vai trazer aqui pra gente vai falar sobre a geologia econômica espero todos vocês meninas mais alguma coisa então tá bom então um abraço em todos aí e até a próxima tchau obrigada 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 a vocês tchau